Eu vou apresentar para vocês um aparelho de fotobiomodulação. Ele é pequeno e, apesar do tamanho, tem muitas funções. É o Miltapod. São mais de 15 programas diferentes e usamos de acordo com o objetivo do tratamento, que pode ser anti-inflamatório, analgésico, detox de fígado, de sangue, inclusive estimulação de neurotransmissores cerebrais, como serotonina, gaba, dopamina, importância para a função cerebral. Além disso, trata diversas alterações e patologias, como depressão, ansiedade, intoxicação, rinite, enxaqueca e dores em geral. Por exemplo, uma pessoa com ansiedade, a gente estimula o neurotransmissor que se chama gaba e a dopamina também. A gente associa também com outros aparelhos. E tudo é programado após uma avaliação para saber a melhor indicação, para ser mais assertivo. Mais um aparelho fundamental para a maioria dos pacientes que eu atendo.